Fala galera, mais um vídeo do canal GamesBR. Eu tô aqui pra ensinar vocês como fazer um boneco de neve com a cara feliz. Que você vem aqui, ó, cria um mundo criativo. Eu gosto de criar um mundo plano, que eu... No mundo plano eu gosto de fazer as minhas experiências. Então vamos lá. Aqui você vai tá pegando o material pra fazer o boneco de neve, que é a neve, claro. Tem que ter a cabeça aqui do boneco de aboura. E neve. Onde está a neve? Procura da neve. Vamos lá. E neve. Aí vocês vão tá pegando uma tesoura e vamos lá. Aí você constrói o boneco de neve, pega a tesoura e corta a cabeça dele. E ele vai ficar com essa cara de retardado mental. Pois é. É assim mesmo. Então galera, o vídeo de hoje foi assim. E deixa seu like. E vamos lá. Manda desafios. Manda sugestões de gays. E vamos lá, hein. Dá o like. Tchau. Tchau.